A Prefeitura de Porto Velho realizou a entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. Os alimentos foram arrecadados através do projeto Vacina Contra Fome. A ação é uma parceria com o movimento Energia do Bem, que repassou à Prefeitura as doações arrecadadas entre os funcionários da empresa. Quem fez a ação, quem arrecadou os alimentos foi a própria Energiza, juntamente com os funcionários, em uma ação muito bonita de Energiza e os colaboradores. Então, a minha gratidão à Energiza por ter lembrado da gente, que como nós temos muitas pessoas cadastradas, muitas pessoas que nesse momento passam dificuldade, e que a gente está conseguindo entregar essas 300 cestas básicas de hoje. Karen é mãe de cinco filhos e foi uma das contempladas. Ela contou que está desempregada e que a doação chegou em boa hora. Eu estou desempregada, meu esposo está desempregado, então foi de boa ajuda receber uma cesta básica, num momento tão difícil como esse, de pandemia, a qual nós estamos vivendo só do auxílio. E nós não estamos conseguindo emprego por conta da pandemia. As pessoas ainda estão recuadas, estão com medo. Está muito difícil conseguir emprego. Leda Chaves ainda reforçou o pedido para que a população doe alimentos ao se vacinar contra a Covid-19. Nos postos de imunização, existem locais de coleta da campanha. É sempre um pedido que ninguém esqueça de levar um quilo de alimento na vacina para colaborar com a campanha da vacina contra a fome, para que a gente possa atender o número maior de pessoas possível dentro do nosso município. Obrigado. Obrigado.